9 horas e 5 minutos, estamos de volta ao vivo com o nosso Mais Vida desta sexta-feira, agradecendo o enorme carinho da sua audiência em todo o Brasil. Beijo duplo pra você em todo cantinho desse nosso país que nos prestigia aqui pela Rede Vida de Televisão. Mas agora, Dani Pink, o assunto... Cadê o bloquinho de anotações? Tem que anotar mesmo, viu? É reforma da Previdência, gente, tá uma bagunça isso, né? As regras de transição vêm deixando a população com uma série de dúvidas, já que esse é um ponto da proposta que lida diretamente com as aposentadorias, né? É, não é surpresa que com a nova Previdência, muitas pessoas que já estão prestes a se aposentar terão seus planos adiados temporariamente, em regra, né? Os segurados poderão escolher entre 5 opções disponíveis, né? E qual que é a melhor pro seu caso. E é por isso que é muito importante a gente conhecer cada uma delas, né, Fabinho? Pois é, como é que elas funcionam, na verdade, né? Bom, pra explicar tudinho... Calma, não entre em pânico, não. Pra explicar tudinho pra gente, nós vamos receber agora aqui todas as orientações, tirar as nossas dúvidas. Por isso que é importante, eu vou pedir até pro Tiago colocar aqui pra gente... Olha na telinha. 11950331870, o nosso WhatsApp, pode mandar a sua pergunta, nós já estamos recebendo as suas dúvidas aqui no nosso WhatsApp e vamos fazer a sua pergunta pra nossa convidada, que é especialista no assunto, advogada em Direito Previdenciário, Patrícia Evangelista. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Bem, boa noite. Prazer recebê-la aqui hoje. Tudo bem, Patrícia? Boa noite. Seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa, falando sobre esse tema tão relevante, já que só se fala em Previdência Social no Brasil nos últimos meses, né? Já é cheio de pegadinhas até pra gente anunciar, a gente já se confunde, né, Fabinho? É verdade, não é fácil, hein? Tanta mudança, que aliás, a gente já gostaria de começar sabendo quais são as principais mudanças aí nas aposentadorias. Olha, é uma coisa que é essencial a gente saber é o seguinte, a reforma da Previdência, o cerne da reforma, ou seja, o objetivo principal no Brasil foi eliminar a aposentadoria por tempo de contribuição. É não ter mais direito a uma aposentadoria simplesmente por completar o tempo mínimo exigido por lei. A ideia da reforma era unificar idade e tempo de contribuição e ter uma única aposentadoria, valendo os dois requisitos, ter uma idade mínima e ter o tempo de contribuição. Então, a ideia central da reforma é essa, né? Então, o objetivo é esse. E unificar os regimes, que é o quê? Trazer também o regime próprio de Previdência para ser mais semelhante ao regime geral de Previdência Social, que é o INSS, para os trabalhadores da iniciativa privada. Agora, se usa muitos termos, doutora, pra tudo quanto é lado, fala uns termos difíceis que ninguém entende. Eu tenho um aqui, direito adquirido. O que é e para quem é destinado esse direito? Vamos explicar de uma maneira bem simples para quem está nos assistindo. Por favor. Direito adquirido significa, no mundo previdenciário, é eu preenchi as regras da lei que está valendo hoje. Eu tenho direito adquirido. Então, vamos lá. Eu já completei 30 anos de contribuição, já preenchi os requisitos exigidos na lei, eu estou amparada por um direito que ninguém nunca mais vai poder alterar. Então, isso é o direito adquirido. Mesmo que eu não goze desse benefício, ou seja, mesmo que eu não dê entrada no meu pedido de aposentadoria, se eu preenchi as normas agora, tudo que vier a ser transformado lá na frente não pode jamais me afetar. Então, o direito adquirido é isso. Então, fica bem fácil para as pessoas entenderem. Então, não significa gozá-lo, ou seja, dar entrada, requerer o benefício, não. Se eu preenchi, eu preenchi. Se eu quiser dar entrada ou não, é um outro ponto. Mas, se eu preenchi, nenhuma reforma vai poder me prejudicar jamais. Ótimo. Agora, e com relação ao valor das aposentadorias, houve alguma mudança no benefício? Esse é também um dos pontos fatídicos da reforma da Previdência. Porque, sim, na lei anterior, o cálculo da aposentadoria, ele era feito sobre todos os recolhimentos de julho de 94 em diante, pegando-se a média aritmética de 80% das maiores contribuições e eliminando 20% das menores contribuições. Na reforma da Previdência, o que passou a ser instituído é que se pega a média de 100% de todos os recolhimentos. Então, principalmente aquelas pessoas que tiveram um período contribuído sobre o mínimo, por exemplo, porque ficou desempregada ou porque teve uma alteração salarial porque teve que se recolocar no mercado e não conseguir o mesmo valor que recebia anteriormente. Então, em situações como essa, a pessoa vai ter uma diminuição considerável no valor do benefício, porque não serão eliminadas essas contribuições menores. Entendi. Agora, eu tenho visto lá próximo de casa, tem uma agência e as filas são intermináveis. É uma coisa, assim, impressionante. E a principal dúvida é com relação às regras de transição. Essa bendita regra de transição está definida e como é que ela funciona? Muito... Esse também é um ponto bem importante. Porque, assim, o que é uma regra de transição para as pessoas também entenderem em termos não jurídicos? Ó, eu estava contribuindo, acreditando que eu iria me aposentar naquela condição. Eles mudaram o jogo no meio da jogada, né? Então, eu não posso ser 100% prejudicado, já que eu vinha contribuindo, acreditando que eu iria me aposentar com aquelas regras. Então, a regra de transição é nada mais do que... Eu não estou nem numa situação nem na outra. Então, eu tenho que ter uma situação intermediária que eu não seja 100% afetada. Então, eu vou pegar um pouco do que já existia e vou pegar um pouco do que passou a existir. Essa é a regra de transição. E nas regras de transição, alguns falam que são cinco regras de transição, outros falam que são quatro. Eu como um... Eu sou do ideário que são cinco regras de transição. E a primeira delas trabalha com uma coisa que a gente chama de pontuação. Eu preciso necessariamente de ter entre o tempo mínimo necessário de contribuição que somado a minha idade dê 96 pontos para a mulher e 96 pontos para o... Vamos trabalhar com exemplos que fica mais fácil. 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. Então, com essa soma, eu tenho direito a uma aposentadoria integral 100% no sentido sem fator previdenciário, sem nenhuma redução. Eu somo os dois, é isso? É soma. Entender. O tempo de contribuição com a idade. Então, eu tenho 30 anos de contribuição e 56 anos de idade como mulher. 66. 56. Aí, somam 86 pontos. 86 pontos. Então, aí eu já alcancei a integralidade do meu benefício. O direito a me aposentar 100% sem a incidência do fator previdenciário. Lembrando a todos que nos assistem que o fator previdenciário é nada mais, nada menos do que aquela fórmula criada pelo governo desde novembro de 99 que leva em conta o tempo de contribuição, a expectativa de sobrevida e a idade do segurado. Então, quer dizer, quanto mais jovem, menor é o valor do benefício. Então, neste caso que a gente acabou de pontuar da regra de transição, a pessoa tem direito à integralidade sem o fator. Isso é muito importante. Essa é a primeira regra de transição. A segunda regra de transição, ela trabalha com o que a gente chama de uma idade mínima, né? Que seria 56 anos para a mulher e 61 anos para o homem. Que somado ao tempo contribuído mínimo exigido por lei, que são 35 para o homem e 30 para a mulher, a pessoa pode também se aposentar na integralidade. Praticamente, esta regra e a regra anterior que eu acabei de trabalhar, ela é quase a mesma coisa. É que a primeira é mais indicada para aquelas pessoas que começaram a trabalhar mais jovens. Então, quanto mais jovem começou a trabalhar, vai ter mais tempo de contribuição e uma idade menor. Então, é mais vantajosa a primeira regra de transição. E a segunda é ter uma idade mínima de 56 anos de idade para a mulher e 61 anos para o homem, com o tempo mínimo exigido de 35 e 30 anos. Muito bem. A gente vai continuar falando aqui sobre todas as informações, todos os detalhes, para que você possa entender tudo perfeitamente. Vá mandando as suas perguntas para a gente pelo nosso WhatsApp, DTD11, 950336870. E enquanto você vai mandando as suas perguntas para a gente, a Patrícia vai beber uma aguinha. Vou ali dar um recadinho e já volto aqui com vocês. A gente vai continuar o nosso bate-papo sobre as regras de transição da reforma da Previdência com a advogada especialista em direito previdenciário, Patrícia Evangelista. Certo, Fabinho? Exato, Dani. E olha, nós queremos a sua participação. Escreve para a gente. Tem muitas perguntas chegando. Eu quero fazer a sua aqui para a doutora Patrícia. Vamos começar? Vamos! Olha lá. A primeira pergunta é da Simone Rosa. Ela diz assim, Doutora, eu sou servidora pública, Prefeitura do Rio de Janeiro. Ingressei em abril de 2003. Em relação à equiparação com os ativos e a integralidade dos proventos, Estou fora desta regra? O que muda com a reforma? Na verdade, ela está fora da regra porque ela conseguiu entrar como servidora pública antes da emenda 41 de 2003. Então, na verdade, se ela tivesse ingressado depois, ela não conseguiria jamais nem a paridade nem a integralidade. O que é a integralidade? Receber a última remuneração como servidora pública e a paridade é ter aumento toda vez que a pessoa que ainda não está aposentada tiver aumento na ativa. Então, os servidores públicos mais antigos terão direito ainda a essa regra. Os novos não mais. Eles têm o benefício limitado ao teto da Previdência Social e o restante fica a cargo da Previdência Complementar. Muito bem. Mais uma pergunta. Essa não mandou o nome para a gente. Só escreveu assim, dúvida sobre a reforma da Previdência, sobre as regras de transição. Mulher, 55 anos e 33 anos de contribuição. Existe alguma regra? Não, na verdade, se a mulher tem 55 anos de idade e 33 anos de contribuição pelo INSS, já tem direito ao benefício, né? Porque já preencheu os requisitos. Então, já teria que dar a entrada para ontem. Então, aquelas pessoas que já implementaram os requisitos de pontuação, não podem mais esperar nem um dia para dar a entrada no pedido de... 86 pontos. 86 pontos para a mulher, 96. A diferença é de 10 pontos do homem para a mulher, porque a mulher se aposenta com 5 anos a menos e com 5 anos a menos também de idade, né? Na regra anterior. Por isso, a diferenciação. Quero agradecer aqui ao César Carlos, aqui de São Paulo. Ele fez uma pergunta sobre o tempo de contribuição, mas a doutora já respondeu. Vou pular para a próxima aqui, tá bom? Boa noite, doutora Patrícia. O meu nome é Valdir Luiz Barbosa. Eu moro em Ribeirão Preto, tenho 53 anos, seu conterrâneo, é? É, um beijo. E 27 de contribuição. 53 anos de idade, 27 de contribuição. Daqui a 12 anos estarei com 65 anos e 39 de contribuição, somando um total de 104 pontos. Eu posso aposentar por pontos? Sim, ele pode se aposentar por pontos ou quando ele completar os 65 anos. Não necessariamente, se não fosse coincidente ele completar essa pontuação aos 65, ele poderia se aposentar... Por causa da idade. Por causa da idade e não necessariamente em função da pontuação. Ok. Então quer dizer que se ele completar a pontuação antes dos 65 anos, ele pode dar a entrada na aposentadoria. Sim, poderia. Ok. Boa noite, Fábio, Dani, doutora. Tenho 22 anos de contribuição, 43 anos de idade. Qual a melhor opção para aposentar? O Newton de São Paulo. Ele falou, ó, pessoal, o perfil de você está sem foto no WhatsApp. Ele deu bronca ainda, viu, produção? Na verdade, ele pega praticamente a regra que vai exigir o pedágio em dobro, de 100%, ele teria que cumprir, por exemplo, está faltando... Ele tem 20... Ele tem 22 anos de contribuição, 43 anos de idade. 43 anos de idade. Então, 22 para 35 são 13, é isso? 13, né? Sou péssima em conta, viu? Ainda bem que eu sou advogada. 13 vezes metade dá 7 anos... Não, dá 6 anos e meio, né? Ele teria que cumprir, nesse caso, 13 mais 6 anos e meio. Então, 19 anos e meio. Exatamente. Boa noite, tenho 57 anos, 25 de contribuição, doutora. Eu vou me aposentar só com 62 anos? É homem ou mulher? Pelo jeito aqui é homem, né? Na verdade, se for homem... Não está escrito, mas pela escrita parece ser homem, em todo caso. Na verdade, se for mulher, aos 62, se for homem, aos 65, né? Quer dizer, então tem que esperar mais. Exatamente. Porque o homem, na regra, houve a diferenciação dessa idade em função da dupla jornada da mulher, né? Então, é 65 para o homem. Boa noite, doutora. Eu gostaria de saber. Eu tenho 61 anos, tenho 12 anos de contribuição. Tem como pagar os anos que não contribui retroativo, por exemplo, recolher 3 anos e se aposentar? Perfeito. Vamos lá. Na verdade, todo segurado obrigatório, ou seja, toda pessoa que exerceu uma atividade remunerativa e não efetou o recolhimento no momento oportuno, se fizer prova desta atividade, poderá recolher, sim, os atrasados. Mas tem que deixar bem claro que isso tem incidência de juros, correção, multa. O valor fica bem pesado para pagar, porque nos meses intermediários de débito é aplicado a taxa Selic. Porém, a gente tem que ter uma precaução e um cuidado muito grande. Eu acho essencial explicar isso. Porque, na verdade, você não pode, na aposentadoria por idade, ter recolhimento em atraso. Porque, na aposentadoria por idade, eles exigem 15 anos recolhidos, mas recolhidos certinhos. Pelo menos o primeiro recolhimento tem que ser feito em dia. Então, se eu depender desses 5 anos, pago todo em atraso, para aposentadoria por idade não vai adiantar. Só para aposentadoria por tempo de contribuição. E isso é uma coisa muito preciosa, porque aparece muito para mim casos de pessoas que pagaram montantes enormes para a Previdência e que não fazem jus ao benefício porque não se atentaram a esse fato. Isso é muito importante. Quero pedir para você que está nos acompanhando, quando você enviar a pergunta, no texto da pergunta, você coloca o seu nome e a localidade onde você está falando para ajudar a produção aqui a selecionar a sua questão, ok? Olha, boa noite a todos. Quero falar, doutora, sobre benefício por invalidez. O tempo conta na aposentadoria por idade? Perfeita pergunta. Na verdade, o período que você goza de benefício por incapacidade, seja ele auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, vale como tempo de contribuição. Para aposentadoria por tempo de contribuição. Porque para aposentadoria por idade, se for o período de carência, é discutível judicialmente. Então, para aposentadoria por tempo de contribuição, indiscutível. Para aposentadoria por idade, se for o período de carência, que é o número mínimo de recolhimentos, tem que ter uma discussão judicial. Muito bem, temos a pergunta aqui da Janete, de Feira de Santana, na Bahia. Um beijo para todo o pessoal da Bahia. Se possível, eu gostaria de saber quando vou me aposentar. Tenho 43 anos de idade e 20 anos de contratação. Bom, se ela tem 20 anos, faltariam 10 para aposentar-se pela regra comum, mais ou menos daqui uns 15 anos, aproximadamente. Ela provavelmente vai conseguir alcançar o direito à aposentadoria um pouco antes de completar os 62 anos de idade. E começou a trabalhar bem cedo. É, bem cedo, porque ela tem só 43 anos e já trabalhou 20, né? Então, ela começou a trabalhar cedo. Vamos lá, mais uma aqui, a última. Pode ser, Tiago? Estouramos o tempo, né? Mais uma só, pode ser? Boa noite, Fábio e Dani. Muita admiração por vocês e por esse programa. Meu nome é Silmara, eu tenho 56 anos e sou funcionária pública municipal, doutora. Acontece que eu tenho a data que me aposentaria. Seria 8 de março de 2020. Que quando completaria, então, 30 anos de contribuição, sendo 24 anos só no serviço público municipal. O que acontecerá comigo com a nova lei da aposentadoria? Provavelmente ela vai cair na regra de transição e aqui tudo indica, talvez ela tenha que contribuir mais um ano para ter 25 anos efetivos de período de serviço público. Não tem como, né? Vai cair na regra. É que, na verdade, os municipais não foram inseridos na reforma da Previdência. Eles estão sendo discutidos na PEC paralela da reforma da Previdência. Tá bom? Bem, doutora Patrícia, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa. Eu é que agradeço por essa oportunidade de saber que a gente ajudou tantas pessoas, né? Tantas dúvidas que são tiradas, né? Recebemos muitas perguntas conforme a gente foi lendo aqui, ia subindo aqui, que não dava nem, né, Fabinho? A gente não conseguia ler direito. Mas quem quiser entrar em contato com a Patrícia, o Instagram é patríciaevangelistaoliveira, como está aparecendo aí no seu vídeo. Se você tiver a sua pergunta, pode mandar no sosprevidenciario.com.br também, tá? Muito obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço por essa oportunidade sempre.